A Batalha de Morrax foi um combate que resultou na derrota do exército húngaro, sob as ordens do rei Luís II da Hungria, nas mãos do exército otomano, sob o comando do sultão Solimã, o Magnífico, e que teve como data o dia 12 de agosto de 1526 e ocorreu em Morrax, a 170 quilômetros ao sul de Budapeste, Hungria. A batalha durou apenas duas horas. As forças húngaras foram praticamente aniquiladas e o próprio rei morreu na batalha. As baixas foram de 21 mil soldados húngaros e 12 mil otomanos. As consequências para a Hungria foram desastrosas. Depois de 12 anos de guerra civil, todo o país foi absorvido pelo Império Turco, e apenas o Terço Oriental, incluída Transilvânia, manteve certa autonomia. A monarquia húngara foi destruída, e Fernando I, irmão de Carlos V e herdeiro do Sacro Império Romano Germânico, foi nomeado monarca da parte da Hungria que os turcos haviam deixado e de Boêmia, que permaneceu intacta. Desde então a Hungria se transformou em um reino protegido pelo Império Otomano.